Música Bem galera, hoje é dia 16, dia mundial da voz E eu estou passando por aqui para passar para vocês um pouquinho do que eu gosto de fazer Antes de entrar no palco Música Ooooooo, ooooooo. L데 aí? Ooooooooooo. Ooooooo. Tá aí uma dica Pra mim tá funcionando muito bem Espero que ajude a você Que gosta de cantar também Música 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 Música